Irei Estava numa lançonete qualquer Quando alguém se deu cigarro quase enfartei Senti o odor, mudei, acordi o ar Aqui dois capos não se cria e nem faz história Só existe a lei O sudo é lá meu escudo Lugar fechado, essa lei proíbe o fumo Nessa fumaça quase não dá pra te ver Tá na sua cara, tá querendo aparecer Sou cidadão, tô pronta pro combate Que fica ao me deixo essa vontade O vencedor do que massa estourou Pega o seu cigarro e apaga Apagou Beijinho no ombro pros cigarros Beijinho no ombro só para os teimosos de plantão Beijinho no ombro só quem baixar com alegre Beijinho no ombro só quem tem disposição Tchau, 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 t Legenda por Sônia Ruberti